E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô aqui pra falar aqui a respeito daquele problema que o DJI Mini teve de software, de firmware e acusava que o motor tava ruim, né? Aí vamos fazer uma atualização dele aí agora no DJI Assistente, vamos restaurar e depois vamos testar aí, vamos ver como é que ele ficou aí, beleza? Eu já troquei as hélice traseiras já e agora vamos fazer essa atualização aí pra depois a gente poder tá fazendo o voo aí, beleza? E já tá ali, vou juntar tudo, tô aqui em frente à instância turística do córrego aqui, ó Ó, que legal aqui, ó Depois vocês vão poder acompanhar, vou fazer um voo aqui, beleza? Se você achou o canal aí, é novo, se inscreve aí, curte, comenta porque dá trabalho pra fazer Beleza? Vamos lá, vamos atualizar o menu E aí pessoal, tô corrigindo aqui, ó Vamos ver aí agora Coloquei aí pra corrigir Pelo DJI Assistente 99 Troquei as hélice traseiras, tá vendo aqui, ó Essas aqui são as Os dois pares de hélice antiga, traseira eu tirei Eu tenho uma caixinha aqui com três pares Ele tá instalando agora Vamos ver 100% Vamos ver agora, ele vai reiniciar A aeronave reiniciou Deixa eu entrar aqui E vamos procurar aqui, ó Firmware da aeronave Vamos procurar a atualização aqui Esse aqui já foi feito o update Banco de dados Faz software Também já foi Tá tudo ok Tá tudo atualizadinho, tá vendo Então vamos lá agora Olha aqui, ó Firmware Tá atualizado Banco de dados Também está atualizado Vou tentar agora Aí eu vou levantar aqui Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa na câmera Ah, ele tá sem o cartão de memória Vamos fazer a calibragem aqui dele Que ele tá pedindo calibragem Deixa eu calibrar aqui já pra vocês verem Prontinho, vamos lá Prontinho Tá calibrado Prontinho Vamos iniciar aqui Vamos lá Vamos ver agora, hein Deixa eu marcar aqui de novo, né Que eu sempre faço isso Segurança Ponto de origem Toda vez que você for decolar Você marca aqui, ó O ponto Beleza Vou colocar no modo cinemode aqui E vamos levantar ele Vamos lá Vamos devagarinho Vamos ver se ele vai dar o problema de software de novo Estamos aqui no córrego Vou fazer o voo aqui Vou mostrar um pouco do córrego pra vocês Aqui tem um Ó, vou mostrar a pista Vou até lá no final da pista Mostrando Olha que belo pôr do sol, hein Lindo, hein Deixa eu erguer um pouquinho mais Aqui a câmera Deixa eu mudar aqui pra Modo position Vamos Colocar uns cinquenta metros de altura aqui E aí vamos Pra lá Trinta metros, tá bom Deixa eu abaixar a câmera aqui Olha, parece que agora tá tudo ok, hein Vamos lá Quero mostrar uns cavalos que tem lá embaixo Filmar aqueles cavalos lá Bonito, né Depois mostrar o córrego ali Aqui é É a ciclovia, ó Ciclovia nova Deixa eu Na reta do sol lá Aqui a Ciclovia Olha que legal Então pessoal, curte o vídeo aí Que deu trabalho pra fazer o vídeo Boa tarde Passou umas moças aqui de bike Curte aí que deu trabalho aí Pra fazer esse vídeo aí E parece que agora Ele tá bem estável Eu calibrei Olha que legal Eu voltei ali onde tem uns cavalos Depois eu vou voltar Mostrar a ciclovia nova aqui Ele tá a vinte e oito quilômetros por hora E agora parece que tá bem Depois que atualizou Ficou legal, hein Troquei as hélices Também, né Fiz a troca das hélices Deixa eu colocar no modo esporte Pra ele ir um pouco mais rápido S Ó, já aumentou Pra trinta e oito Quarenta quilômetros por hora E ele tá indo Eu quero mostrar até aqui O final da Da ciclovia pra vocês Ó, os eucalipto Ó, e tem uns cavalos aqui As coisas mais lindas Olha que legal Dá até pra baixar um pouquinho mais aí Uns vinte e cinco metros aí Tá bom Olha só que bonito Eu vim por aqui, pessoal Tá vendo? Curte o vídeo aí Deixa um like Comenta Que deu trabalho pra fazer, viu Eu vou ter aqui Na divisa do córrego Com o cambuí E vou mostrar Virar aqui Deixa eu já diminuir Olha que bonito Olha que vista da hora Ah, legal Deixa eu erguer um pouquinho mais Perdeu o sinal de novo Deixa eu erguer mais um pouquinho É que ele tá um pouquinho longe, pessoal Olha que tá passando as garças ali embaixo Olha que bonito Vem vindo um carro Agora tá bem alto Deixa eu colocar no modo position E lá de novo Ah Aqui é os cavalos Não dá pra Mostrar Mas tem muitos cavalos aqui Bonito, viu Deixa eu ver aqui se Se erguer aqui mais Vamos Olha ali, ó Dá pra ver alguns cavalos Tá vendo? Deixa eu tentar aqui Vamos voltar Deixa eu arrumar aqui Um traseiro agora Ele já tá retornando Olha que legal Não deu pra Deixa eu ver se eu vou de lado aqui É aqui, ó Que tem os cavalos Vou voar de lado Olha só Ali tem os cavalos Bonito Ele tá vindo Ó Tô trazendo ele de lado É o que eu queria mostrar Esses cavalos E depois eu vou lá no córrego Prontinho Já mostrei a ciclovia Vamos Deixa eu Um pouco Deixa eu endireitar ele aqui E vamos voltar aqui Mostrando de lado Aqui, ó Ali é os cavalos Que eu falei Olha o tanto de cavalo Tô vendo um branco Lá embaixo Ó Vamos voltar de lado Mostrando a pista Aqui de lado Pra chegar até uns 50 Olha só que bonito Legal, né Ele vem vindo lá Deixa eu ficar lá do outro lado Pra ver se o sinal pega melhor Aqui, ó O sinal vem vindo Ele vem vindo lá Deixa eu erguer a câmera aqui Mostrar um pouco do pôr do sol Pra vocês Olha só que bonito Olha só que bonito Que pôr do sol maravilhoso Tô voltando de ré aqui E aqui tá bem próximo Deixa eu colocar no modo esporte E vem vendo Olha só que top Esse pôr do sol E ele ficou top agora Depois que Tô vindo de ré Já tá quase chegando aqui Deixa eu virar ele de frente agora Pra onde que tem de ir Prontinho, ó Agora a vista é de frente Vamos até lá no corre Coloquei no modo esporte Olha a pedra de São Domingos Olha que lindo Tô ouvindo o barulho dele Passar aqui por cima de mim Olha, passou Olha lá Tá indo no modo esporte Tá indo Quero ir até no corre Vou mostrar o corre Pra vocês Olha, tá indo lá Tô vendo ele Olha o barulhinho, ó Vamos até na cidade do córrego Olha a pista ciclovia Que legal Deixa eu baixar ele mais Pra gente Tá podendo mostrar o córrego aí E graças a Deus O software aí agora Ficou bom Tocou aqui as hélice Ficou show de bola Tá a 30 metros Olha que top Olha a entrada da cidade Olha só que legal Entrada da cidade Do córrego E eu vou até lá na igreja E aqui Olha só que legal Estamos chegando no córrego Tá dando falha Deixa eu erguer aqui um pouquinho mais Deixa eu parar ele aqui A sela Eu ergui 80 metros Já voltou Aqui é a igreja Ali, ó Tô vendo aqui Deixa eu abaixar a câmera um pouco mais O ginásio Ah, tô aqui O ginásio Vamos lá É que eu tô um pouquinho longe, pessoal Por isso que tá dando um erro Mas a gente vai até lá na igreja Na cidade do córrego Vamos mostrar aqui A igreja aqui do córrego Olha que legal Tem 50% de bateria ainda Erguei só um pouquinho Que tá dando falha Deixa eu chamar ele aqui Porque parece que Retornar Deu ruim a imagem aqui Eu queria mostrar a igreja lá Mas Não deu E ele vem vindo E tá sem imagem Olha que interessante Deixa eu ver aqui A câmera tá Mexendo Sozinha Tá a poucos metros daqui Deixa eu levantar Pra ver Ele vem vindo Deixa eu abaixar Retorno de Chihome Go home Interessante Deixa eu abaixar ele um pouco mais Ele vem vindo Retorno de Chihome Tá vendo Estabilizador travado Motor Foi bom mostrar isso aqui Pra vocês Estava voando normal Mas Agora deu outro erro Aqui Vem vindo Deixa eu Virar ele pra cá Um pouquinho Ó Não tô mexendo Não tô mexendo no Não tô mexendo em nada Ele tá voltando meio de lado Que eu deixei ele de lado Mas Não era pra tá assim Tá vendo Vou deixar Não vou mexer no gimbal Tá no modo cinemode Não tá vindo muito rápido Tá vindo na 28 Deixa eu tentar colocar ele mais pra cá E tentar virar E tentar virar Ele tá voando meio Puxando pra pista Tá a 300 metros A intenção é do vídeo É fazer isso Mostrar aqui pra vocês Deixa eu cancelar o retorno de Chihome Pra ver Olha só a câmera A câmera dele tá dançando Sozinha O drone tá voando Mas Não era pra tá assim Estabilizador travado Vamos ver Olha agora Vamos ver Modo position Deixa eu ver o que é Essa câmera Retorno à base Não é Vou ir com cuidado Distância Altitude Só quando eu descer Pra dar uma olhada mesmo O que que é Estranho Coisinha Mas vamos lá Vamos Pousar ele aqui Deixa eu abaixar ele mais Olha Eu tô abaixando E tá dançando mais ainda O gimbal Deixa eu tô puxando ele de lado Aqui pra mostrar Olha Triste viu Tava feliz Porque tava voando normal Aí agora Descobrando o gimbal Tô ali naquele telhado Agora parou Olha aqui Top Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto Aqui Então eu troquei as hélice traseira Eu restaurei o software Mas mesmo assim Agora apareceu esse Probleminha Vamos ver aqui Já tá chegando O final da bateria Vamos pegar um pouquinho Do outro lado Então aqui ó Se vocês algum dia Virem ao córrego Pode vir aqui ó Vou pousar aqui perto De um galinho Que tem aqui Aqui ó Tem um galinho aqui ó Olha que legal Eu vou dar uma restaurada De novo Nele Pra dar uma olhada Eu vou pousar Isso aqui é na estância Estância turística Aqui do córrego Beleza Se algum dia você vir aí Que agora Depois dessa pandemia aí Vai tá aberto Aí você vem aqui conhecer Beleza Então espero que Você tenha gostado aí Do vídeo aí Deu trabalho pra fazer Se inscreve aqui ó Se inscreve aqui embaixo Deixa eu abaixar aí um pouquinho mais Se inscreve no canal Deixa um like E dá alguma sugestão aí Porque a gente pode tá corrigindo agora O gimbal aí Que tá dançando agora Porque Consegui corrigir Deu as hélices Não deu problema Nas hélices Mas Mas agora deu esse Probleminha aí De gimbal aí Beleza Depois que eu Fiz atualização De firmware E calibrei Fiz tudo Troquei as hélices Tá tudo Atualizado Beleza Vou deixar o vídeo aí Pra vocês aí Poderem Tá analisando aí Aí vocês escrevem aí E diz aí Como o seu ficou Após a atualização Beleza Deixa eu pousar ele aqui Aí Beleza Pousando Landing Landing Agora apareceu um problema no gimbal O gimbal começou a trepidar sozinho Não sei qual é o motivo E o que eu corrigi As hélices aí Foi que eu troquei Eu vou mostrar pra vocês Aqui também Uma dica De como guardar as hélices Então pessoal Eu já tinha visto já Troquei as hélices Essas aqui são as de cima Né A gente guarda aqui E o rapaz O rapaz tava falando Respeito Da problema nas hélices Aqui ó Então quando for guardar Faça isso aqui ó Se você não tem aqui o suporte Tá vendo aqui Tá bem dobradinha Aqui eu vou colocar um Um papel Um papel pra ela ficar fixa E sempre ter que tomar cuidado Aqui ó Mostrar na hora de Guardar elas Tentar guardar O mais possível Elas juntinhas Quer ver assim ó Deixa eu mostrar aqui Isso Tá vendo aqui ó Pra elas não ficarem Soltas assim ó Se você colocar aqui É bom ter um suporte aqui Tá vendo Colocar elas assim ó Essa é a dica aí Beleza Agora eu vou voltar aqui ó Vim pedalando aqui ó Terminei o voo aí Terminei o teste aqui ó Tô aqui no córrego Olha que legal É se algum dia você vir Visitar o córrego aqui Você paga aqui ó É beirando a pista aqui ó Beleza É um centro de turismo aqui ó De visitação turística Aqui no córrego Minha barriquinha aqui ó Beleza Deixa um like aí Comenta aí Que dá o trabalho aí Eu vim 5km pedalando aqui Pra fazer esse voo aí pra vocês Beleza Se inscreve aí no canal Deixa um like Comenta aí Se você teve algum problema também Até o próximo vídeo aí Valeu Muito obrigado hein E aí E aí